7 Segredos e Equipamentos do Polo Sedan 2012-2014 Número 1. Faróis e limpadores com acionamento automático mais retrovisor fotocrômico. Nomeado pela Volkswagen de pacote PH2, podia ser adicionado a qualquer versão do Polo Sedan. O sensor de luminosidade e chuva vinham em um mesmo módulo, localizados atrás do retrovisor interno, fixado ao para-brisa. Para os faróis, basta deixar a chave seletora em alto, que os faróis baixos, luzes de posição e de instrumentos são ativados assim que a luminosidade externa reduzir. Para os limpadores, basta levar a alavanca até a primeira posição, que automaticamente as palhetas serão acionadas na presença de gotículas no para-brisa. O interruptor sobre a alavanca deve ser utilizado para ajustar a sensibilidade do sistema. Já o retrovisor fotocrômico ajusta automaticamente ao ser iluminado por uma luz forte vinda de trás do veículo. Este sistema atua em conjunto com o sensor de luminosidade e não atua durante o dia, bem como ao engatar a marcha-ray, independente da incidência de luz. Também existe um botão sob o retrovisor para desabilitar o escurecimento automático caso o motorista queira. Número 2. Função Coming Home, Living Home. Mesmo nas versões não equipadas com o pacote PH2, o Polo ainda disponibilizava a função Auto, na chave de luzes, que uma vez selecionada, aciona-se os faróis baixos e lanternas traseiras por aproximadamente 30 segundos para iluminar o ambiente, em conjunto com a ativação ou desativação do alarme. Em caso de vários acionamentos seguidos dos faróis, este sistema pode deixar de funcionar por alguns minutos para não descarregar a bateria. Quando o carro está equipado com o pacote PH2, essa função só é ativada se o sensor detectar baixa luminosidade, ou seja, à noite, evitando acionamentos desnecessários durante o dia. Número 3. Avisos Sonoros. O Polo já vem equipado de série com este alerta sonoro. Para indicar luzes acesas quando se abre a porta do motorista com a chave fora do contato, ou se esquecer a seta acionada para um dos lados também com a chave fora do contato. E isso veremos o porquê no próximo item. Mas antes de falar do próximo item, se você gosta do nosso trabalho e quer fazer parte do crescimento do canal Bate Papo Automotivo, eu vou deixar na descrição um link de afiliado para você que gosta de comprar produtos para o seu carro, para a sua moto, tudo de forma segura e com os melhores preços do mercado. Lá você encontra uma linha completa de aparelhos de som, acessórios, peças, ferramentas, produtos de embelezamento automotivo e muito mais. Número 4. Luzes de estacionamento. Com o carro desligado e a chave fora do contato, você pode acionar a alavanca de seta para o lado esquerdo ou direito, e se acenderão as luzes externas de posição do lado correspondente. Este é um sistema herdado dos polos europeus, que permite a você sinalizar melhor seu carro, ao deixá-lo em uma rua ou estrada escura, com a vantagem de gerar um baixo consumo de carga da bateria. Lembrando que se você acionar este sistema, será emitido um aviso sonoro enquanto a porta do motorista permanecer aberta, indicando que existem luzes de posição acesas. Número 5. Mudança de faixa de rolagem. Uma vez que você queira fazer uma mudança de faixa, você pode levar a alavanca de seta apenas até o ponto de pressão e soltar, que as setas piscarão três vezes automaticamente. Em concessionária, é possível alterar este sistema para piscar as setas até cinco vezes automaticamente. Isso não muda o funcionamento normal das setas, se você precisar utilizar a alavanca além do ponto de pressão. Número 6. Travamento central do veículo, mais alarme, mais módulo de subida dos vidros. O Polo Sedan, em todas as versões, vem equipado com vidros elétricos nas quatro portas. Alarme com acionamento por telecomando e módulo de subida e descida dos vidros elétricos ao acionar o alarme. Originalmente, para subir ou baixar os vidros pelo controle, você deve pressionar o botão de destravar para abrir ou travar para fechar, e manter-se impressionado até que os vidros cheguem ao fim do seu curso. Se isso não ocorrer, provavelmente você precisará entrar nas configurações do veículo, no iSystem, e habilitar essa função. Para isso, pressione Menu nos botões do volante ou Enter na alavanca do limpador, dependendo da versão do seu veículo. No menu de informações iSystem, vá em Configurar, selecione Janelas e, por último, Abertura automática, para habilitar a abertura das janelas pelo controle, ou Fechamento automático, para habilitar o fechamento das janelas pelo controle. Se você quer conhecer em detalhes todas as configurações disponíveis no iSystem, eu recomendo que você veja o vídeo que eu já fiz completo sobre este sistema. Vou deixar o card na tela final. Tem muitas funções interessantes nesse sistema do Polo Sedan. Número 7. Módulo conforto e proteção da bateria. Os Polo Sedan vêm equipados com luz de cortesia central, luzes de leitura dianteiras e traseiras, luzes nos para-sóis, porta-luvas e porta-malas. Todas são controladas pelo módulo conforto, que, ao serem esquecidas ligadas, serão automaticamente desligadas para não descarregar a bateria. O tempo de desligamento é de aproximadamente 10 minutos para as luzes de cortesia e até 30 minutos para as outras luzes. E, por último, temos um bônus. Para quem fica até o final dos nossos vídeos, tem sempre um bônus. Luz ambiente. Este sistema, composto por dois LEDs vermelhos, está localizado próximo à luz de cortesia central. E sua função é criar uma iluminação discreta sobre a região da alavanca de câmbio e console central, permitindo uma melhor visualização dos porta-objetos durante a noite. E aí? Conhece mais algum item interessante do Polo Sedan? Deixe nos comentários. Se este vídeo tiver um bom engajamento, em breve faremos a parte 2, com vários itens e curiosidades sobre o Polo Sedan. No mais é isso. Obrigado por assistir. Aquele abraço e até o próximo vídeo.